Polêmica no Big Brother Brasil, acusação pesada contra a Fernanda, vocês sabem muito bem que se criou uma rivalidade entre Davi e Fernanda lá dentro do programa, após a Fernanda ter dito que gostava muito do Davi Eu gosto do menino, a voz dele me irrita, mas eu gosto dele Enfim pessoal, parece que esse amor acabou após a conversa que eles tiveram, onde o Davi falou que ali é um jogo de comprometimento O Davi basicamente explica que quando a Fernanda o colocou como desprezo no jogo da Discordia Ele entendeu que foi uma ingratidão, porque na semana passada ele tinha salvado a carta dela por ela ser mãe Não tinha triturado a carta dela, e aí isso estressou a Fernanda E depois da festa de ontem, ela foi conversar com a Pitel, tá? E ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre Matheus e Isabelle, Bim e Giovana Mas primeiro eu quero falar sobre isso da Fernanda, porque estão tendo acusações pesadas na internet a respeito dessa fala dela Basicamente, a Fernanda vai conversar com a Pitel e ela fala mal do Davi em relação a essa situação Que o Davi disse que ali é um jogo de comprometimento, dando a entender que ela não estava tendo comprometimento Ou que ela não estava querendo se comprometer E ela diz, não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço Comprometimento de chuchu é tananã, sai fora Ah, vai bater continência na casa do baralho Então aí que a Fernanda critica o fato do Davi falar que é um jogo de comprometimento E a Pitel rebate dizendo, o comprometimento levou ele pros 3 milhões Então a Pitel já considera que o Davi é o campeão do programa E ela diz, ó, você tá criticando esse comprometimento aí, mas o que fez ele ganhar o programa E a Fernanda debocha, dizendo que na verdade ele não vai ganhar o programa E que vai ter que procurar emprego Vai arrumar emprego de segurança num prédio, num xode E aí, pessoal, que pegou mal, né? Só que aí a Pitel rebate, não vai precisar E aí a Fernanda diz, lógico, vai ganhar 3 milhões E as duas dão risada Então em um momento a Fernanda rebate, dizendo que na verdade o Davi Ele vai sair dali e vai ter que procurar emprego de segurança em um prédio O que pegou muito mal, porque o Davi várias vezes disse que quer ser médico e tudo mais Então a galera interpretou extremamente mal essa situação, tá? A galera realmente tá acusando a Fernanda de racismo por conta disso E aí eu quero saber as suas opiniões, né? O que a Fernanda quis dizer a respeito dessa fala aí? O que ela quis falar com isso, né? O que ela quis dizer? A Jessi, que participou do BBB22, disse ali, ó Então pegou mal, pegou muito mal mesmo E aí eu quero saber o que vocês acham a respeito dessa fala da Fernanda Vão me dizendo aí, eu acho que é muito delicado mesmo Acho que cabe a interpretação de cada um E ainda mais a explicação dela quando ela sair do programa O que ela quis dizer com isso? A gente sabe que esse assunto é muito delicado, né? E por isso que eu quero saber as opiniões de cada um aqui Bom, Isabelle e Matheus, gente Agora, vindo pra esse papo aqui A Isabelle ficou conversando com a Alane e a Bia E a Alane disse, você sorri quando olha pra ele E a Isabelle, é porque eu gosto dele Eu gosto dele como pessoa Aí a Alane e a Bia, eles ficaram insinuando o tempo todo Que Isabelle e Matheus tem que ficar juntos Que eles tem que dar um beijo ali, alguma aproximação E a Isabelle explica o seguinte Agora eu fiquei olhando minha trajetória pra saber se eu fiz alguma coisa Matheus é um príncipe, legal, inteligentíssimo Amo conversar com ele A cultura dele é totalmente diferente da minha E amo conhecer sobre a história dele, a cultura dele e tudo mais É muito delicado porque ele também nunca me deu a entender nada E não posso, sei lá, fico confusa O que a Isabelle quis dizer aqui? Gente, pra mim ficou muito claro que ela tá afim Ela ao mesmo tempo diz que a Alane e o Matheus devem estar se esperando aqui fora Mas ela diz, ele nunca me deu a entender nada E ela se questiona se ela já deu a entender alguma coisa Então, pra mim, entendedor, meia palavra basta Aqui, a Isabelle deixou bem claro que ela tá sim afim do Matheus Mas que ela não sabe se o Matheus já deu algum sinal que tá afim dela E por isso que ela não quer avançar as etapas Além do mais, eles estiveram juntos ali na festa Dançaram, como sempre E fica aquele climinha no ar Por outro lado, o Bim insistiu com a Giovanna A Giovanna foi embora da festa Foi pro quarto do líder O Bim foi atrás Pediu pra ela voltar pra festa Ela diz, não, agora eu tô cansada E ela pergunta, você quer alguma coisa? Ele diz, você sabe que eu quero E ela, eu tô dizendo chocolate, alguma coisa E ele, ah, tô brincando Ou seja, levou um fora da Giovanna E ainda por cima Foi mandado embora ali do quarto do líder, o MC Billa, né? Se deu mal Ele queria voltar a ficar com a Giovanna, mas não deu certo Vão me dizendo suas opiniões a respeito disso tudo Sobre tudo isso que aconteceu É muita polêmica São situações delicadas Até uma próxima, meus amigos E tchau 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 Tchau